Caralhante hein Paulinho, tá estourando mais alto que camisinha de posto, tá pesadão mano Eu e o mano Rafa, fazendo um som Eu e o mano Rafa, fazendo um som Enquanto chegou a mina, senta que é uma maravilha, ela é especialista em fazer um boquete bom A joelha vai mamando, enquanto tô de chavando, ela vem representando, novinha vai devagar Olha só, mas que beleza, passa a língua na cabeça, no chão em cima da mesa, que é pra não te machucar Ô DJ, ô DJ, solta o som pra elas dançar Ô DJ, ô DJ, hoje elas vão se acabar Ô DJ, ô DJ, solta o som pra elas dançar Ô DJ, ô DJ, hoje elas vão se acabar Eu e o mano Rafa, fazendo um som Eu e o mano Rafa, fazendo um som Enquanto chegou a mina, senta que é uma maravilha, ela é especialista em fazer um boquete bom A joelha vai mamando, enquanto tô de chavando, ela vem representando, novinha vai devagar Olha só, mas que beleza, passa a língua na cabeça, no chão em cima da mesa, que é pra não te machucar Ô DJ, ô DJ, solta o som pra elas dançar Ô DJ, ô DJ, hoje elas vão se acabar Ô DJ, ô DJ, solta o som pra elas dançar Ô DJ, ô DJ, hoje elas vão se acabar Ô DJ, ô DJ, ô DJ, solta o som pra elas dançar Ô DJ, ô DJ, solta o som pra elas dançar 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 Ô DJ, solta o som pra elas dançar